Boa noite, Carlos Silva, camisa 9 dos gramados para o YouTube, Carlos Silva que fala do futebol carioca, estou aqui com o Lucas, o Lucas que está fazendo parte hoje da Brise Produções, desse podcast de sucesso, ele vai falar um pouco da sua trajetória, como ele chegou até aqui, vai falar do Brise, que é o nosso diretor, dessa empresa de sucesso que tem mais de 30 anos, Lucas, eu quero que você passa para o público que está assistindo esse podcast, como é que é a Brise Produções, o que a Brise tem para acrescentar para o público que está conquistando e contratando a Brise Produções para os trabalhos de casamento, podcast, eu quero que você, em poucas palavras, fala um pouco dessa empresa de sucesso. Vamos lá, é uma empresa que está há 37 anos no mercado, sem um reclame aqui, de forma íntegra, fazendo sempre com que o momento que você está ali seja um momento especial, uma edição cinematográfica, um áudio, um som limpo, nos eventos internos aqui no estúdio, nos eventos externos, no seu casamento, no seu 15 anos, sempre com a mesma qualidade de áudio. E temos essa empresa no mercado há bastante tempo. E o meu trajeto nessa empresa, como vou falar aqui para vocês, começou há 17 anos atrás, como cliente. Cheguei como cliente da Brise, o Brise fez um trabalho para mim, e na hora da edição, a gente estava revendo a edição junto com o Brise, eu virei para o Brise, Brise, está precisando de mais editor, editor. Então, vamos fazer o seguinte, eu, tu me ensina, eu vou editar aqui. E ali eu comecei. E nisso eu aprendi áudio, aprendi a fazer câmera, hoje em dia eu não edito mais, eu cuido do áudio, do som, da qualidade sonora que chega no seu material, eu cuido de uma das câmeras. E este é o meu papel atual na Brise Produções. Ah, correto. E dá para ver que você está com esse sorriso maravilhoso, junto com essa equipe maravilhosa, junto com o Brise. E quando você chegou, você não tinha essa experiência. Mas dá para ver que você está bem maduro, bem experiente. E a gente está nesse toque-saia aqui, parece Bebeto e Romário na seleção de 94. E eu quero que você também fale um pouco do diretor, do Brise, dessa empresa de sucesso, que faz casamento, faz podcast e está crescendo a cada dia, cada vez mais. Eu quero que você fale para o público que está nos assistindo agora, se eles quiserem contratar o serviço da Brise Produções, o que eles têm que fazer? Vamos lá. A Brise Produções, a gente procura sempre fazer o melhor possível, para que aquele momento seja único. Você fez o momento e a gente eterniza ele. A partir desse momento, você pode ver a Brise Produções no www.briseproduções.com.br. Você pode nos encontrar no YouTube e no Instagram com o arroba briseproduções. E, com isso, chegar ao nosso contato, vir visitar a produtora, fazer o seu orçamento. E fazer parte desta família, pois nós nos eventos trabalhamos juntos. O Brise dirige, mas o Brise sempre escuta a todos. Ele não é um diretor mão de ferro. Ele é um diretor que ouve e que quer que você faça o seu momento. E assim, caminhamos junto à Brise. Mas agora, Carlos, você tem o seu próprio podcast, não tem? E grava aqui na Brise Produções. Poderia falar um pouquinho da sua experiência gravando aqui na Brise Produções e sobre o seu podcast? Eu comecei brincando, numa brincadeira, nos veteranos, que é o jogo do Botafogo, da portuguesa, do Fluminense. Comecei brincando, numa brincadeira. Aí, resolvi fazer um canal no YouTube. O Brise me orientou, me ajudou. Aí, começou aquela trajetória mais séria, mais profissional. E o trabalho foi crescendo naturalmente. Hoje, eu gravo aqui na Brise Produções o meu podcast. Estou fazendo acontecer o trabalho. E agradeço muito ao Brise por me orientar em fazer o trabalho acontecer. Essa equipe maravilhosa que está ao meu redor aqui, junto com o Brise, está me fazendo cada vez mais feliz. Hoje, fizemos um podcast de sucesso. Veio o Marcelo Carlos, que foi jogador da portuguesa. Fez um trabalho maravilhoso aqui, falando da radiologia, do futebol carioca, falando da arbitragem, falando do filho dele, que é cantor, é MC, canta trap. Então, nós estamos aqui a todo vapor. Lucas, é uma honra estar falando com você, é uma honra fazer parte da Brise Produções. E nós estamos aí. Igualmente, Carlos. Mas eu gostaria também de ouvir os seus arrobas. Onde o público te encontra? É só me encontrar no YouTube, no TV Carlos Silva Camisa 9, no Carlos Silva Camisa 9, no Carlos Silva Furando a Bola, na Rádio Sonora, na 98.7, na 98.7, na RVI, no meu Instagram, Carlos Silva Camisa 9, no Carlos Dedé. Vocês vão me encontrar em todas as plataformas digitais. Eu estou aqui falando com o Lucas e, para mim, é uma honra estar nesse Toque Sai aqui na Brise Produções. Obrigado. 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 Obrigado.